Pelo segundo dia consecutivo, o presidente americano Donald Trump continuou anulando decisões de seu antecessor, Barack Obama. Nesta terça-feira, Trump voltou a trazer à tona o extenso oleoduto Keystone XL, que vai transportar o petróleo do Canadá até as refinarias nos Estados Unidos, e outro que vai atravessar um território indígena em Dakota do Norte. Os dois polêmicos oleodutos foram aprovados pelo republicano. Vamos renegociar alguns dos termos e vamos ver se podemos construir esse oleoduto. Muitos empregos, 28 mil vagas, grandes trabalhos de construção. O projeto Keystone XL tinha sido bloqueado por Obama em meio a uma enorme pressão da comunidade ambientalista. Trump se comprometeu também com a criação de empregos no setor automobilístico, em uma reunião com os diretores das três grandes montadoras americanas, General Motors, Ford e Chrysler.